Eu fiz o jingle da Vise usando somente o quadrado mágico. Então veja como o negócio é mágico e funciona. Se você não solou ainda, chama a tua avó, porque hoje até a tua avó vai solar. Gente, mais fácil que a aula de hoje impor. Então vem comigo. Só que antes de vir aqui, você vai ativar as notificações do sininho, você vai se inscrever no canal. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque eu vou estar dando dois óculos super modernos da Vise. E você quer ganhar esses óculos? Você está inscrito no canal? Então veja as instruções lá no final. Lá no final do vídeo. Vem comigo, vem comigo, vem, 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 vem. Sabe o que vai acontecer se você não curtir, não compartilhar ou não assistir esse vídeo até o final? Ei, Zio, siga nas redes sociais. Instagram, Facebook, YouTube. Um, dois. Vise, 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 vise. Vise, vise, vise. Vizê, vizê, vizê Vizê, vizê, vizê Então, olha que legal que ficou o díngulo da Vizê E depois eu vou explicar como que eu pensei usando o quadrado mágico Vem comigo Uma ideia muito simples, ó Assim, Ré, a outra Ré, mi, sol Muito simples Sol, A, si Agora eu vou juntar todas essas ideias, veja Veja, olha aqui pra mim Isso aqui vai da tua criatividade Quanto mais você ficar fuçando os quadrados mágicos Pesquisando as combinações Mais possibilidades de solo você vai encontrar Isso aqui realmente é mágico Eu inventei o quadrado mágico e foi uma das melhores coisas que eu já fiz na minha vida Porque pessoas que nunca solaram na vida Conseguem solar magicamente em poucos segundos E aí pessoal, estamos quase chegando aos 80 mil E chegando aos 80 mil, sabe o que eu vou fazer? Sabe o que eu vou fazer? Não! Eu vou sortear dois óculos da Vizê São esses óculos legais que eu estou usando E o sorteio vai ser feito para os inscritos no canal Que ativaram o sininho Tá? Manja o sininho Tá aqui embaixo, do lado do botão escreva Tem que apertar o botãozinho lá E escreverem a seguinte hashtag Na descrição do vídeo Eu quero Vizê Como é que é a hashtag? Vai Eu quero Vizê Ai, não entendi, vai Ju Eu quero Vizê Então fica esperto que nós já estamos chegando aos 80 mil Sabe o que você faz para chegar aos 80 mil? Fala para o pessoal da igreja Fala para o pessoal do time do futebol Fala para o pessoal da pescaria Fala para o pessoal da aula de inglês Da aula de japonês De mandarim De chinês De francês Fala para o pessoal de todo mundo Para entrar no canal E fazer essa inscrição bendita Porque chegando aos 80 mil Sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? Eu vou sortear quantos óculos? Dois óculos aqui, ó Da vise Da vise Da vise Da vise Quem mais pode participar? Me ajude, me ajude Quem é? As pessoas do trabalho Quem? Da onde? Trabalho Da faculdade Seus amigos da rua Seus vizinhos Pessoal da escola Meu, fala para tua avó Fala para tua tia Para o teu tio Para o periquito Para o papagaio Para a mãe, para o pai Mas vão me ajudar a chegar logo aos 80 Os irmãos, os primos Os tios, quem mais? Todo mundo Todo mundo Vamos chegar aos 80 mil Toda família Se chegar aos 80 mil Nessa semana Essa semana Sai os dois óculos Da vise Então os acordes Dessa música São o Ré Você vai fazer assim Olha, presta atenção Aqui na mão direita Ré Ré E vai bater com as costas da unha Para baixo Vai fazer assim Aí você parte para o Dó E parte para o Sol Aí conta dois tempos Nesses dois tempos Entra o Sol Que vai entrar agora Presta atenção na mão esquerda Rapidinho Mão esquerda Tum, tum, pá Tum, tum, pá Tum, tum, pá Aqui eu tenho Ré Dó Sol Presta atenção aqui no quadrado mágico Aqui eu tenho a nota Lá Aqui eu tenho a nota Si Aqui eu tenho a nota Ré E aqui eu tenho a nota Mi Você deve ser capaz de enxergar o quadrado Nesta região Tá certo? Aí eu faço a corda de Sol Aqui ó Tá? Você deve ser capaz de enxergar o quadrado Aqui ó Lá Si Ré Mi Ok? E você deve ser capaz de enxergar o quadrado mágico Aqui também ó Nesta região Sétima casa Corda 4 Lá Si Terceira corda Sétima casa Ré Mi Se você visualizou os quadrados mágicos nessas regiões O teu problema acabou Veja Como o quadrado é mágico realmente Qualquer combinação de nota que você fizer Vai funcionar Olha aqui ó Ó Eu fiz Lá Si Ré Já funcionou Veja 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 Outra frase ó M Sol Já funcionou Veja aqui agora Qualquer combinação que eu fizer aqui funciona Tá certo? Veja aqui nessa outra região Ficou um solo Ó Ficou um solo xoxo, mas está dentro da tonalidade Ó Um pouquinho mais trabalhando Um pouquinho mais trabalhado Um outro quadrado Agora eu coloquei uma outra frase no pentacorde Que é esta aqui Veja Lá, Sol, Sol Si, Sol, Sol Dó, Ré, Slide Sol, Lá, Si, Dó, Ré Pentacorde de Sol Um, dois, três, quatro, cinco Muito fácil E como que este solo foi feito? Eu misturei, ora eu usei E esta frase E ora eu usei Nas diversas regiões do braço do instrumento Olha aqui para mim Solar é mais fácil do que você imagina Se você conseguir enxergar os diversos quadrados mágicos No braço do violão E você trabalhar um pouquinho a sua criatividade O seu problema acabou Se liga Porque eu fiz várias aulas do quadrado mágico São três aulas que antecedem a essa E eu acredito que você deva assistir todas essas aulas Porque vai cair cada vez mais a tua ficha O quadrado mágico Foi uma das melhores coisas que eu já inventei na minha vida Nós temos beneficiado várias pessoas E acredito em vocês Várias vovozinhas Retrarem em contato ao meu WhatsApp Dizendo O senhor disse que até a sua avó vai tocar É verdade Eu estou tocando Quero Tua amizade